Música 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 Matei, matei, matei Aaaaaah, noo way No way, eu não matei ela mano, nossa Ejei biscoito, ela tava ficando sem mana Com 22 de farm ela tá com 12 Música Ai meu Deus, morri Porra, chegou pelo lado A Ariana voltou mint, ela voltou com Pote, velho Ela pegou level 6 Tomar cuidado Música 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 dates Sobrou o horário do meu prédio A gente fica fazendo essas coisas comigo Aaaaaaah Morri Úf, diz que eu vou parar de gritar alleviate jack 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 jack, cuidado Wedeu, groove, mou A história não vai fechar ele e ele tá morto Alá, tá fechando ele, tá fechando ele Fudeu 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 Eu vou perder muito farm pra isso Ah, fod kitty, eu vou deixar ele lá, vamo lá Ah, ele foi burro, ele foi empurro, vado E tem que fazer Entendi o que ele foi fazer ali antes de eu ver ADDEDO Mas ela pegou uma kill Vale mais que muitos farms em ouro Morreu logo pra vem Tá meio de minha Eu tô com 57 farms lá, 42 Só com uma kill, tá bom Olha o Zeke aqui, olha o Zeke aqui, olha Ah, 10 que eu não vi 10 que eu não vi Cara, o cara vai morrer de novo no azul Ali Vê Ah, roubou, roubou Roubou e saiu correndo Pau no bumbum de quem tá lendo Olha a top lane Vou comprar Já tenho? Tenho 1.500 Me dimia Fui comprar Adeus Aí o Pantheon achou que tava na padaria, né Pantheon Porra, mano, aí não Nossa, passou um projeto aqui Cuidado, cuidado Deu flash Flashou meu Linda, bolha, socorre Ela cancelou meu Ela deu flash também, ela deu meu encanto Sério que esse cara tá aqui? Um veadão, né, mano Um veadão, como diria o ratinho É um veadão Não é possível um cara faz isso Tocar mid campana Essa Oriana Desinfarna Ó, vamos dar uma olhada no tab Zeke 6-0 A Oriana pegou 3 kills Avene com 3 kills Bom, os caras tem visão de tudo quanto é lugar Zeke pulou daqui, aqui Um gorducho mesmo Tô indo, bote Tô tentando ir o mais rápido que eu posso Ó Vai, Pantheon Mano, morreu Vai, aguinha Vai, pega Torcemos pra aguinha, né, mano Mas a aguinha, ela às vezes não Quaseceu A aguinha geralmente não vai muito rápido Tá comentando a MSI? Lógico Como assim, que Pergunta essa Se eu vou comentar o MSI? Lógico que eu vou comentar o MSI, velho What? Sou o comentarista oficial da Rito Gomes do Brasil Ter que comentar essas coisas Sou um animal Ah, só nós dois aqui já era Caiu Jack's Base Quantum Top Malward aí Oh Vocês tão roubando o meu Blue mesmo? Assim na caruda? Vocês tão achando que vocês são quem pra roubar o meu Blue? Hein? Ah? Ah, bota, bota Pegou Hum, agora o Jack's morreu Flash, a flash Bora, clã Bora, 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 bora Bora mostrar pro mundo Quem é que manda? Oi Ah, cancelou Ah, quem não vai me pegar? Ultimate Eu tenho flash Eu tenho outro teammate E eu tenho muitas coisas pra sair de você Vacilona Mano O que o Ash tá fazendo aqui? Sai daí, Ash Tá pegando meu farm Sai daí, Ash Aí, aí, aí roleplayzou, né? Não vou falar nada pro Jack Aí eu não vou falar nada Não vou falar nada pra essa Ash aí, mano Que pode estar na Disney Ah, falou Ah, falou Não vou tomar do ultimate dela Olha o Jack Olha o Dano Da criança Avene Brilhando Como nunca Ah, Ash Parada Ah, Ash Parada Ah, Ash Toma DC Saiu mais lagada Não é possível É, MD3 MD3 é assim Nossa, desviou da bolha Que isso Voltou o Jack É, mano Do western Freak and Freak and Freak and Joga muito, mano Não, não Desisto Ah, mano Tô muito afim De pegar meu blue Assim Muito afim Sério mesmo Os que saiu Veio pra cá Pra trazer a menina O Jack O Jack Deu stun antes Tá louco Tá louco Jogou bem Jogou bem O Jack Jogou bem O Jack Jogou bem Tá bom Tá bom Você não obteve êxito Em sua série Parabéns Seu cabeça de batata Obrigado, jogo O jogo deve me chamar De cabeça de batata Não, vou ganhar Vou ganhar Vocês não confiam Mano Vocês tem que confiar em mim Já Olha aí o Juliano Não é nóis, cara Você confia Então você é foda, mano Quem confia na minha vene Digita 1 Quem não confia Digita pi ao quadrado É, vocês não sabem Quanto que vale pi, né Vocês não confiam Vocês estão digitando 3,14 ao quadrado Vai se fuder Amor Meu chat Não confia Que a gente vai vencer Essa partida na minha vene Hoje é dia do beijo Vem cá me dá um beijo Mua Dia do beijo Eu sei que ia dar um beijo Muito beijo Mas esse beijo Foi uma merda Foi, né, mano Eu guardo o beijo Muito beijo Pra dar a tua mãe Tô brincando Beija minha mãe Isso é gostoso Como assim Só Não, já tá Isso que eu amedronta ele Mostra pra ele quem manda Nessa Acabou a visão Vou ter que flechar Isso que eu amedronta ele Deixa ele dar recado Deixa ele dar recado Ah, não sei Você já perto da parede Eu consegui stunar ele Você conseguiu stunar em seguida Vai se a gente for lá Vai se a gente for a vida Transcrição e фильм Ele vai ter que perder Não sei se ela não saw Mas para eles Eu não me cuzia Mas para eles Não sou eu Não sou eu Eu não sei se ela não Mas para eles Você vai ter que ver E o que eu estou E oaxial Não sei se ela não Eu vou ter que ver Eu entrei na frente para proteger ela e eu continuo me botando, tá ligado? Tipo, foda-se! Ele veio a ulta lá atrás! Boa! Boa! Bora, bora, bora! Ah, eu fiquei invisível, mas não deu! Aí, demorou! Mas foi bom! Cara, se eu for mando só um dia, poderia aparecer no seu canal, por favor? Tanto faz! É nóis! Valeu, Gabriel! O que esperado é a mensagem no Brasil? Cara, esperado é a mensagem no Brasil! Grandes jogos! A Red jogando bem! A Red jogando bem e o Brasil sendo bem representado! A Red, tipo, sei lá, perder em São Paulo na fase de entrada não vai... Acho que não vai ser ruim se eles jogarem bem, então... O que importa é, tipo, ver a Red jogando bem! Nossa Senhora! A mina deu ult e me levantou! Não esperava isso! Não, eu caitei para trás do Gravis porque eu queria desviar das skills dele! Eu não devia ter caetado para o lado dele! Mas a minha ideia era caetar para o lado dele para ele não acertar os bagulhos! Só que a Lulu jogou bem! Eu não tenho QSS ainda! Ela já tinha ult de novo! Ela acabou de ultar! Eu não acredito por esse jogo, sério! Eu estou muito furo! Seis! Eu fui ult e eu morri! E na próxima! E aí Eu 것도最 voar, eu furo! E aí